Em uma comitiva do governo estadual, o secretário de segurança do Piauí, capitão Fábio Abreu, inaugurou a central de flagrantes de Picos. O complexo terá um efetivo de 34 policiais. A preocupação primeira é exatamente a reestruturação do ambiente, das instalações que os policiais trabalham. Foi uma das primeiras preocupações que nós tivemos, viemos aqui, a mando do governador e principalmente observar essas deficiências. Nós constatamos que a delegacia estava funcionando de forma precária, em prédios, inclusive interditados pela justiça. E com isso foi uma das primeiras ações que nós tivemos em termos de preocupação e de ter uma instalação adequada aos policiais. Com o complexo que vai integrar o funcionamento dos distritos policiais e da delegacia da mulher, cerca de 160 mil habitantes devem ser beneficiados, facilitando assim o trabalho da polícia. Pendo em vista que a Polícia Militar aqui em Picos trabalha em conjunto com a Polícia Civil, OAB e demais sociedades organizadas, vem muito a melhorar o nosso trabalho. Hoje a Polícia Civil está de parabéns, como também a Polícia Militar, porque fazemos um trabalho em conjunto. Então, nós estamos bem, toda a sociedade está bem. A obra, avaliada em mais de 700 mil reais, foi construída com recursos do Tesouro Nacional. E agora, irá melhorar o sistema prisional do município. Isso vai melhorar, com certeza, para o sistema prisional, até porque é diferente do detento passar 10, 15 dias aqui na central do flagrante, para que a gente se prepare o local no nosso presídio para receber esses detentos. Ainda durante a inauguração, o secretário anunciou a vinda de uma aeronave da Polícia Militar para Picos. Qual foi o objetivo nosso, em termos de planejamento? Foi solicitar ao governador a autorização para a aquisição de duas aeronaves. Sendo possível essas aeronaves chegarem ao nosso estado, nós estaremos destinando uma aeronave para Picos e uma outra para Parnaíba. Ou seja, nós teremos uma divisão de todo o território pioliense coberto por aeronave. Então, Picos, com toda a certeza, faz parte desse plano em receber uma aeronave, que faça esse policiamento, não somente na cidade de Picos, mas na região próxima a Picos.